...coloniais da sede da fazenda, iria haver um vale verde e o gado pastando. Hoje o cenário mudou, ficou assim todo retalhado, estranho. O gado ainda pasta, mas os animais ficam ilhados, tem que se equilibrar em corredores estreitos. O Paulo Braz de Andrade foi quem teve a ideia de trocar a criação de boi pelo peixe. Para fazer a implantação dos tanques e começar a produção, ele teve que vender 30 bezerros. Não custou caro, mas foi preciso coragem para mudar a paisagem e o destino de uma fazenda tradicional da Zona da Mata Mineira. O Paulo abriu 300 tanques, onde cria filhotes de peixes, os alevinos. Dentro de três anos, o Paulo espera estar com 800 tanques de peixe. O Paulo Braz de Andrade tem 44 anos, ele é advogado e durante 16 anos trabalhou na cidade do Rio de Janeiro. Até que há cinco anos atrás, resolveu largar tudo e veio para cá para construir esse verdadeiro império do peixe, aqui em Miradouro, Minas Gerais. Ô Paulo, quando você resolveu vir para cá, quantos tanques haviam aqui na propriedade? Bom, nenhum. Os primeiros peixes que eu trouxe, eles foram soltos num pequeno laguinho, no momento que eu estava colocando a água. Então você abriu aqui o primeiro tanque? O primeiro tanque. E o pessoal, os empregados, não estranharam o fato de você deixar de lado a vaca, o boi e introduzir o peixe? Muito. Eu não consegui fazer com que eles viessem a trabalhar comigo, porque eles não acreditaram. Então eu peguei os filhos deles, os garotos, que eu comecei com um time de meninos de 10, 11 anos. Eles achavam que era uma brincadeira? Acharam que era uma loucura, não tinha cabimento eu furar a vargem, que era boa para plantar arroz e para dar comida para o gado. Hoje eu não acredito? Hoje eu acredito. Hoje eu tenho vários vizinhos muito empolgados com a piscicultura. Na região nós estamos fazendo um trabalho muito bom, já tem centenas de pessoas produzindo peixe para consumo familiar. O Paulo falou que no começo os empregados resistiram à ideia de passar a cuidar de peixe. Mas ele sabia que na fazenda da vargem havia um aliado poderoso, a natureza. O Paulo é essa água aqui que abastece todos os seus tanques? Sim. E a condução delas como é que você faz? Inteiramente pela força da gravidade. Você não usa nada de energia, de bomba, nada? Nenhuma, nenhuma. A velha roda d'água não tem mais a responsabilidade de gerar energia. Mas ela ainda trabalha na condução da água que faz girar a vida na fazenda. No início do caminho da água, o lago dos barrecos de Pequim. Essa raça chinesa é rústica, de desenvolvimento rápido. E o Paulo tem uma variedade húngara do marreco de Pequim que é melhor ainda. Botam muito ovo e em 45 dias já estão no ponto de abate. O marreco é uma consorciação que eu busquei com o peixe porque ele me dá um dejeto fertilizando a água para a formação do plâncton na criação. Quer dizer que essa água você depois conduz lá para... Ela vai enriquecida de esterco para os tanques para facilitar a adubação da água dos peixes. E também eu utilizo o marreco, a postura do marreco, enquanto eu não estou fazendo a reprodução dele para a venda de marreco de um dia, os ovos para o preparo do alimento para os peixes jovens, os peixinhos recém-nascidos. Quer dizer que a sobra de ovos você também utiliza na ração dos peixes, para complementar a ração dos peixes. A água enriquecida com o esterco dos marrecos desce por gravidade até os tanques. Como o Paulo disse, o esterco vai gerar mais plâncton, isto é, mais alimento para os peixes. O Paulo cria carpas e tilápias. No caso das carpas, o aguapé é muito importante para garantir o sucesso da reprodução. A carpa desova na superfície, agitando a água. E as ovas ficam grudadas na raiz do aguapé. Além de proteger a ova, o aguapé facilita o manejo. O ovo tem uma substância que faz ele aderir e fixar na raiz do aguapé. O Itamar, um dos empregados da fazenda, coleta os aguapés carregados de ovas de carpa para levar aos tanques de eclosão. Se ele não fizesse a coleta, os futuros filhotes estariam ameaçados, porque as carpas acabam comendo as próprias ovas. Uma carpa chega a botar até um milhão de ovas de cada vez. E se a reprodução for induzida, elas podem desovar até três vezes por ano. Sempre alimentados pela água enriquecida com o esterco, os tanques de eclosão garantem um nascimento tranquilo para os filhotes. Em boas condições de temperatura, os peixinhos nascem no prazo de três dias. Agora os alevinos já estão com um mês de vida. Nos primeiros dez dias, eles foram tratados como bebês nos tanques de eclosão, recebendo até gema de ovo como reforço de alimentação. Depois eles deixaram a maternidade e vieram para este outro tanque, através de tubos e canaletas, sempre descendo por gravidade. Quando completarem a idade de 45 dias, vão estar prontos para serem vendidos aos criadores de engorda. Bem alimentados, esses peixinhos vão engordar um quilo a cada dois quilos de alimento que eles comerem. Dois por um. É uma ótima conversão de peso. Para ter uma ideia, o boi precisa comer de sete a dez quilos para ganhar um quilo de peso. Oitamar, quantos alevinos vocês colocam aí dentro do saco? Mil. Agora a contagem final não é feita aqui não, né? A contagem a gente conta lá em cima na caixa. Aí a gente coloca em outro por saco, para plantar eles. Para depois vender, né? É. Quanto você calcula que tem aqui nesse tanque? Tchau.